Olá, amado ser! Como tem estado? Espero que esteja gostando. Eu sou a Lene Kohl, do Ser das Estrelas, e seja muito bem-vindo a mais um encontro do Meditando com o Oráculo. Neste projeto, busco proporcionar momentos de reconexão interna, criando espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal, além da conexão com a nossa ciência e com a egrégora da luz. Disponibilizamos conteúdos novos três vezes na semana, às terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Mas estes conteúdos ficam disponíveis para você acessá-lo a qualquer momento e revê-lo quantas vezes quiser, a parte que desejar. Aconselho que repita cada conteúdo novamente, pois isto melhora sua conexão, além de permitir que descubra ou alcance novos espaços de você mesmo a cada contato com a energia trabalhada. Gostaria de lembrá-lo que a partir do momento em que você escolheu estar aqui, a energia já está sendo trabalhada, então fique atento ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Para ouvir, coloque-se confortável e relaxado e se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Este projeto foi planejado de forma que você tanto pode consultar como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. E para facilitar, sempre coloco aqui na descrição a minutagem específica de cada parte, para você ir diretamente para onde escolhe. Não se limite nem se prenda ao que está sendo dito. A fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Mesmo que não entenda tudo, durma ou visualize diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. E é importante que mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. E hoje veio nadando para nós um sábio e antigo dragão, Delphine, trazendo sua energia de cura e propósito. Você pode escolher ser curado ou nadar nas marés agitadas. Delphine é a contraparte etérica das baleias e dos golfinhos. As baleias são as guardiãs dos registros da terra e os golfinhos são os nossos antepassados espirituais. Eles carregam o modelo da nossa existência espiritual aqui na terra. Este velho e sábio dragão das profundezas carrega o mesmo conhecimento e compreensão nas profundezas do seu ser. Delphine tem o seguinte a dizer sobre a nossa jornada e os oceanos do nosso planeta. As águas da terra podem limpar ou mutilar, sustentar ou tirar a vida. Você também se depara com uma escolha semelhante. Você pode escolher curar e ser curado ou nadar nas marés turbulentas. Nenhum dos dois está errado. É apenas uma questão de perspectiva e escolha. Você já enfrentou situações árduas e às vezes também já fez algumas escolhas erradas. Lembre-se, você é humano. E como ser humano, a sua raça comete erros e, por vezes, decisões equivocadas. Mas tudo isso faz parte da aprendizagem. É hora de perdoar a si mesmo e aos outros. Seguir em frente. Delfine nos pede para olharmos profundamente em nossa alma e nos pergunta Qual é o seu propósito na terra? O que devemos descobrir sobre nós mesmos? Somos curadores? Uma luz orientadora espiritual para outros seguirem? Buscamos a verdade por meio da ciência? Somos chamados a trabalhar com ele como ecologista ou mesmo como biólogos marinhos? É muito útil invocá-lo quando nos sentimos presos e incapazes de seguir o fluxo. Sua presença atua como um lembrete de que faríamos bem em parar de lutar e nos render ao fluxo e refluxo da vida. Pois aquilo a que resistimos persiste. Sua tarefa é descobrir sua paixão e dar início ao trabalho que você veio fazer aqui. Sua tarefa é descobrir sua paixão e dar início ao fim. Sua tarefa é descobrir sua paixão e dar início ao fim. Sua tarefa é encerroada. Relaxar o corpo. Respirar profundamente, relaxar ainda mais. E vamos nos deixando levar e imaginando que estamos nadando no oceano. O dia está maravilhoso. O céu está limpo. O sol brilha intensamente e aquece a nossa pele. A água em que estamos nadando é extremamente agradável. E nos sentimos leves e descreocupados. Percebemos um objeto brilhante. Ao fundo da água. Resolvemos mergulhar para ver o que é. E assim vamos mergulhando. Indo mais fundo. Mais fundo. Mais profundamente. Ao chegarmos ao fundo. Pegamos o objeto que sentiu maravilhosamente para nós. E ao tocá-lo, somos imediatamente preenchidos pela paz. Observamos o nosso redor em estado de total contemplação. Há aqui uma beleza indescritível. Tudo é tão calmo. As percepções chegam a nós com muito mais clareza. E assim, neste estado de plenitude, vemos diversos seres de luz se aproximando. Estes seres chegam em forma que se assemelham a golfinhos. E ao se aproximarem, nos sentimos extremamente felizes com este reencontro. A conexão com cada um deles é imediata. Reconhecemos que, de alguma forma, eles fazem parte de nós e nós fazemos parte deles. Somos preenchidos de uma alegria genuína. Sentimos o impulso de brincar. Salte-nos felizes com estes seres. E vamos assim, explorando em dança e felicidade toda essa vastidão. Em determinado momento, nos damos conta de que estes seres estão nos conduzindo a algum lugar. E apesar de não sabermos para onde estamos sendo conduzidos, nos sentimos extremamente seguros e confiantes. Ouvimos um canto belíssimo anjo que faz todo o nosso ser vibrar. Percebemos que este som está sendo emitido por outros seres majestosos e magníficos. E se apresentam como valentos. A cada emissão sonora. Nós sentimos como se estivéssemos sendo banhados em um bálsamo de regeneração e cura. Somos imediatamente impedidos a nos aproximar. E à medida que o fazemos, ficamos extasiados com a beleza de tudo isso. Ao chegarmos mais perto, podemos olhar estes seres baleias nos olhos. nos comunicar com eles telepaticamente. Eles nos trazem uma sensação de profunda gratidão e de aterramento. E ao fortalecermos esta conexão, memórias começam a surgir. Memórias da nossa infância. Sobre quando pensávamos o que queríamos ser quando crescer. Memórias de outras linhas de tempo. Informações e lembranças nos chegam neste momento. Somos encontritos no amor. Vamos nos relembrando de porquê estamos aqui. E à medida que vamos tomando consciência, um outro ser se aproxima. E este ser se apresenta na forma de um dragão. Ele nos diz que somos livres para fazer escolhas. E que sempre podemos encontrar este espaço em que nos encontramos agora. De quietude começando a te dar e a longo a qualquer tempo. Ele nos convida a olhar para cima. E assim que o fazemos, percebemos que há muita turbulência na superfície. As águas estão agitadas, porém, aqui onde estamos, tudo permanece calmo. Estamos completamente seguros e em paz. E assim que nos empoderamos com esta verdade. Os seres golfinhos novamente se aproximam. E nos convidam a brincar mais um pouco. E assim, brincando e nos divertindo, vamos sendo conduzidos novamente. Desta vez, estamos retornando à superfície. Que agora encontra-se novamente calmo e tranquilo. Percebemos neste caminho de retorno que esta jornada diz respeito a retornarmos ao presente momento. E ao nosso corpo. E assim, podemos ir despertando. Respirando fundo. Respirando fundo. Com o bem dos pés e as mãos. movimentando levemente o corpo e abrindo os nossos olhos podemos então ancorar a certeza do nosso propósito com a segurança e a garantia de que podemos acessar os nossos espaços mais profundos de clareza e paz gratidão gostou? gostou? que tal saber o que mais tem disponível para você? confere na legenda aqui abaixo você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? aproveita e já compartilha com ela sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas curta, comenta e compartilha se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade a verdade e aí a a a a a